...para conseguir o que eu queria. E Deus nunca me castigou. E tem mais. Até me ajudou a sair viva de um acidente e de uma terrível operação no cérebro. Podem ter sido provas que ele a fez passar. A senhora não está levando isso muito a sério. Hoje você está insuportável. É melhor você ir pegar um chá. Sim, senhora. E muito cuidado para não me trair dizendo a alguém a minha verdade, Elvira. Tenha muito cuidado. Não se preocupe, senhora. Sempre há uma testemunha perigosa de nossas maldades. Lalinha, Elvira... Mas os mortos não falam. E a tua sonst, você não está pegando uma testemunha perigosa. E a tua senhora não se preocupe, senhora. Então, a tua senhora não se preocupe. E a tua senhora não se preocupe, senhora não se preocupe. É muito importante. Mostra. Exce a sua senhora não se preocupe. E a tua senhora não se preocupe. A CIDADE NO BRASIL